Com vocês, Dom Rick e as minas do regga-tô, manda lá Dom Rick e as minas do regga-tô na fronteira, valeu! Cadê o grito da galera? Los mejores de la fronteira, DJ, solta o som pra galera virar, se bora! Cinco, quatro, três, dois, um, sucesso! Dom Rick e as minas do regga-tô! Dom Rick e as minas do regga-tô! Dom Rick e as minas do regga-tô! É nóis que dá, mano, daquele jeito! Aí, galera bonita! É o presidente, vai estar com vocês aí, ó! Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? O que tá dando a galera? O que tá dando a galera? E agora, minha língua! O que tá dando a galera? Vamos aqui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL